Antes, a palavra eu não tenho direito de coordenar a palavra. Antes eu gostaria de dizer o seguinte, há poucos minutos fui verificado da decisão judicial. Segundo consta a procuradoria, a casa tem um prazo de cinco dias para manifestar, ou seja, não é obrigada a instalar de um dia para o outro. Isso é a procuradoria. Então eu quero crer que a procuradoria da casa é competente. Em momento algum, essa presidência quer confrontar com quem quer que seja. Ou seja, nós temos que sim buscar aquilo que manda a legislação. Então eu vou aguardar a procuradoria da casa manifestar e uma vez seu entendimento que deve instalar a CPI, comunicaria aos senhores e, por escrito, quem quiser fazer a justificação, faz dentro da proporcionalidade que está prevista para a CPI. Estou de orientar a José Língua. Senhor presidente, muito obrigado. Eu fico vendo essa celeura a respeito desse tema, mas eu também quero crer que a assessoria parlamentar da nossa casa, ela vai avaliar de uma forma religiosa essa, não sei o que chegou na casa também, por parte do judiciário, mas nós estamos abrindo aqui o procedente que eu quero entender. Quer dizer que um juiz ou um desembargador, ele vai me exigir a ter que fazer algo que eu não quero do ato interno, intercortes da Assembleia Ex-Latino e do Stairware. Então quer dizer que agora, como qualquer tipo de ação feita nessa casa, eu vou recorrer à justiça e o juiz mudar o meu pensamento se eu quero ou não assinar o documento. Quer dizer, eu vejo com muita preocupação, eu vejo isso com uma temeridade muito grande. Na verdade, isso nós estamos vendo, sequentemente, por quase que a bancada de oposição, toda e qualquer maneira, sendo levada, ah, eu vou levar no Ministério Público, ah, eu vou levar no Judiciário. E na verdade, não se resolve não. Mas o que eu vejo é com bastante temeridade, eu espero que a Procuradoria da Casa vão ser os procuradores extremamente competentes. Por isso, ou nós somos uma Casa de Leis e temos a nossa autonomia para legislar, ou então nós deixamos, então, que essa casa seja ocupada por juízes e promotores, que vai fazer a nossa campanha, a gente vai em alguns campos, e deixa os juízes decidirem aqui na casa quem é na cidade ou na nossa cidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a gente mesmo que, Vossa Excelência, solicite ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício que essa presidência recebeu. Até porque, Sr. Presidente, o ofício é claro, não é para ouvir a Assembleia, não. É para instalar a CDI. Então, eu gostaria que o deputado Alvaro pudesse fazer a leitura do ofício em condicionalismo. Sr. Presidente, a Procuradoria recebeu o documento, está lá com a Procuradoria, nós não vamos trazer para fazer a leitura aqui, e caberá à Procuradoria tomar as providências que achar necessário. Uma autoridade, uma respeitão, que é o ato que nós fizemos. Então, eu quero que a Procuradoria, que a autoridade soube tomar aquele ato, o impenso. Então, essa questão é ponto concreto. Caberá à Procuradoria, uma questão jurídica, e será exigida jurídicamente. É uma questão melhor do deputado Ernesto Lula. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, embora a questão já decidida, a insolore a atenção do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Lúbis Moelho Sardinha da Costa, Eu quero dizer, Sr. Presidente, que o ato jurídico manifestado, decidido pelo Poder Judiciário, não afeta questões interna-córpores da Assembleia Legislativa, porque qualquer um, os que vivem em sociedade, estejam em qualquer um dos poderes, estão submetidos ao Poder Judiciário, para cá, com o cumprimento das leis. E, certamente, não há nenhuma interferência. O Judiciário não diz quem deve assinar ou deixar de assinar. Diz-se que assinar e apresentar de lida deve ser instalada. Esta foi a decisão, o Judiciário. Agora, Sr. Presidente, não se submete, e eu sei que a maioria tem força, o governo tem força, eu sei, tenho plena convicção, mas não se submete a uma decisão judicial à avaliação de um corpo de concedores. Se querem discutir, que exerçam recurso no Poder Judiciário. Não pode ser dessa forma, e isso vitima aquilo que é o mandamento da ordem judicial, numa cumprida concedida a um pleito do deputado, do pedaço. Então, eu pondero, V. Exª, um homem, certamente, prima pela legalidade, que V. Exª não se deixe levar pelas soluções jurídicas construídas com a força de uma maioria que devem concluir a proteção judicial, que deve ser assim feita, uma vez que V. Exª foi notificada e intimada. V. Exª deve ter sido mandada de citação e intimação com relação a esta cena. Eu ainda não fui intimada, não, deputado. Eu quero dizer, não. Eu não fui. Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, vou mudar mais questão de ordem, vou colocar a porção de estar decidida. Se nós temos uma questão jurídica, ela será decidida juridicamente. Quem fala pela casa juridicamente é a procuradoria.